Eu vou dizer que você está tomando posse da velha, tá bem? Eu vou mandar dizer um, dois e três. Vem um passo pra frente e diga, eu tô tomando posse. Diga bem alto, eu tô tomando posse. Gringa, mas eu tô tomando posse. A velha é minha. Vem um passo pra frente e diga. Vem um passo pra frente e diga.